Manda a cabeça na cintura e no dedão no pé Manda a cabeça na cintura e no dedão no pé Se eu tirar, se eu girar, me abaixar ou levantar Tudo que eu fiz vai ser dar pra gente voltar Se eu tirar, se eu tirar, me abaixar ou levantar Tudo que eu fiz vai ser dar pra gente voltar Manda a cabeça na cintura e no dedão no pé Manda a cabeça na cintura e no dedão no pé Manda a cabeça na cintura e no dedão no pé Manda a cabeça no pé